Entendeu? Acredito na vitória certa A vitória A vitória Está próxima E aí, Margan? Às vezes isso Precisamos pensar Antes de agir, né? Pensar antes de agir Você É um cara forte Will Você é um cara forte Eu sou um cara forte Às vezes isso É preciso Planejar Planejar antes de agir Pode crer Ei, Frank Frank Eu estou bem, Frank Acreditando No ideal da vida Você sabe que A vida A vida é uma novela E quem escreve Essa novela é você Você é o autor da novela O autor da sua própria vida Livre a vida Eu me sinto bem Na fé No amém Ainda Acredito No sucesso Na saúde Na paz Na felicidade No amor No nosso Bom Deus Bom Deus Como já dizia o rei Como já dizia o rei Good God Good God É Boa Amém Amém Parabéns Amém 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 Uma obra divina que veio ao mundo para poder praticar o bem, pensamentos puros, isso é bom. Bom dia! Feliz Antes de agir né Pensar antes de agir Você é um cara forte Você é um cara forte Eu sou um cara forte Fazer isso É preciso planejar Planejar antes de agir Pode crer E Franklin Eu estou bem Franklin Acreditando No ideal da vida Você sabe que a A vida A vida é uma novela Ainda Acredito No sucesso Na saúde Na paz Na felicidade No amor Nosso Bom Deus Bom Deus Amém 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 Eu vou Eu vou Eu estou bem Eu estou bem Eu estou bem Seu bem E aí, Will, são tantas coisas que às vezes a gente tem que parar pra pensar. E aí, Will, são tantas coisas que às vezes a gente tem que parar pra pensar. E aí, Will, são tantas coisas que às vezes a gente tem que parar pra pensar. E aí, Will! Bom Deus, bom Deus, como já dizia o rei, como já dizia o rei, good God, good God. Yeah, 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 boa. Em vez! Yeah! Parabéns. Em vez. Eu sou o cara do bem, vivendo punk, vendo a vida. E aí, Will, são tantas coisas que às vezes a gente tem que parar pra pensar. Aproveito com um dia pra dar no funk, ser de boa. Aproveito com um dia pra dar no funk, ser de boa. E aí, Will. E aí, Will. E aí, Will. E aí, Will. A vitória, a vitória, a vitória está próxima. Às vezes, precisamos pensar antes de agir, né? Pensar antes de agir. Você é um cara forte. Will. Você é um cara forte. Yeah! Eu sou um cara forte. Às vezes, é preciso planejar, planejar antes de agir. Pode crer. Frank. 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 Eu estou bem, Frank. Acreditando no ideal da vida. Você sabe que a vida é uma novela. E quem escreve essa novela é você. É. Você é o autor da novela. É. O autor da sua própria vida. Livre-arbítrio. Você vai conseguir. Eu me sinto bem. Na fé. No amém. Ainda acredito no sucesso. Na saúde. Na paz. Na felicidade. No amor. No nosso bom Deus. Bom Deus. Como já dizia o rei. Como já dizia o rei. Good God. Good God. É. Sou o tal. Sou o cara do bem. Vivendo o funk. Vendo a vida. É mês. Dá-me hits. Sou um cara feliz. Dá-me o funk. Aproveito com um dia pra dar no funk ser de boa. E dando tudo, no tudo. É. 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 É.